Jô rápido, hein? Pode ser difícil perceber a desinformação. Saiba como, hein? Youtube.com.br aperte o pause. É que eu vou... Vou colocar aqui. Sai o meu som. Agora eu vou colocar aqui. E então... Vou colocar... Há o like. Vou colocar aqui. Fico forte, foi bem livre. Fico forte. Sodo ruim de seguir etc. Beleza, vou jogar então, sem empenhador e laser. Na próxima, para eu entrar, tem cara pra caramba lá dentro, ó, nas minhas costas, morri. Tem outro, tá usando seringa, reposito, tá usando seringa aqui, ó, levantou, tá aqui na pedra, tá saindo, morri. É seringa, deixa eu ver, acho que acontece aí. Tô tentando me arrastar pra aí. Tem alguém aqui em cima, viu? Beleza, tá falando só dentro do, pra equipe só, né? Isso, é sim, tá só na bandeirinha dele. Ah, mas não vai dar, não vai dar. Tô levando de todo mundo. Ai, mano, olha isso. Tá agota. Tá dando não, mano. Não tem como eu sair daqui, paisão. São duas equipes, porra. Não tem como eu sair daqui, mano. Vai me finalizar. Olha que corno. Eu vou te passar. Vai voltar de... Vai voltar? Vou voltar de abril, vou voltar de abril. Vou usar também, então. Ah, mano, que lixo esses caras, mano. Vou botar de M4, eu acho, velho. Fiquei de um milhão. Beleza. Tem alguém aqui comigo, eu acho. Beleza. Beleza, relaxa. Peguei um. Boa. Ah, tava full 4, parece. Curacolete aqui, eu já chego aí, mano. Tem que matar os de cima do prédio lá, mano. Tá, tem alguém aqui que vai pular o muro, eu acho. Beleza. Fique esperto, então. Matei um aí em cima do morro. Tá, vou chegar... Ipa. Tem alguém aqui perto. Beleza. Toma cuidado. Tá, mas... Olha esse cara. Vou por aí logo. Vou ficar aqui, né. Vou precisar de ajuda, mano. Porque eu tô só de sniper. Tá. Tô chegando. Eles tão... É... Eles tão em cima do morro aqui. Tá comigo, aqui na minha frente. Tá. Ó, atirei em mim em cima do... Matei um. O Tia, o do Tia. Ele vai tá na minha frente aqui. Ele vai tá na minha frente aqui. Tá. Tô chegando. Tô vendo um ali. Aonde? Bem ali na sua marcação? Isso, isso. Eu tiro a frente. Beleza. Tirei. Atrás do carro, né. Isso. Tá ali... No canto ali da... Tem um lá em cima do prédio também. Tem um lá em cima do prédio também. Ai, tem um comigo. Morri. Ah, não dá, mano. Caramba. Não dá. É quatro caras. Não vem, não vem, não vem. É... Vem e fica aí atrás dos morros aqui, ó. Atrás das árvores. Não dá cara no morro. Tá. Ah, esses caras jogando, mano. Eles não tretam entre eles. Só foge nós. Vem vindo atrás... Vem vindo por trás do morro. Trazão do morro, tá ligado? Tá comigo um aqui. Tá. Tá com você aí? É bem no vizinho, é. Tá bem aqui, ó. Tô marcando ele. Morreu, morreu, morreu. Relaxa. Só vem por trás do morro. Não dá cara pra construção. Tá. Eu falei sim, Alfaz. Eu vou jogar sim, só que... Daqui a pouco. Só quando eu sair dessa partida. Tá, tá vivo aqui. Acho que ele seringou. Tá bem aqui em cima do morro. No... no topo. Tá. Tá vindo me finalizar. Eu acho. Não, não tá não, tá não. Ainda não. Quando estiver perto eu falo. Ele tá aqui, ó. Pra cá onde eu tô marcando. Tá. Em cima do morro. Marcando certinho ele aqui. Isso aqui. Matou? Não. Tá bem aqui, ó. Tomou, mas... O cara não. Cuidado, cuidado. Ah, morri mano. Olha esses caras jogando. Meu Deus. Tá bem aqui, ó. Morre não. Morre não. Morre não. Morre não. Fiquei na merda. Fiquei na merda. Esse cara é muito curado. Tá te ruchando. Tá te ruchando um por baixo aí. Tá. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Tá aqui comigo. Subiu aqui o morro. Tá subindo. Tá. Foi lá pra puta que pariu. Tá atrás de uma árvore aqui. Bem, não. Eu vou ir pra aí. Menos 6 milhões. Fazer o que, né? Os cara tá jogando em duas 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 e os cara tá sanduichando nós e tá deixando os cara vivos. Boçal mesmo, o cara fica campeando meia hora ali dentro da porra do prédio. Só tem boçal mesmo nesse jogo. Só retardado. Dá tempo de eu chegar aí. Gastei três cirinhos de reviver e duas... Uma viu. Foda, né? Dezessete segundos. Não sei se vai dar tempo, não. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Apreciado. O barco está feliz. Você se posiciona bem aí. Deixa eu ir na frente e fazer os bagulho. Porque eu tô mais joado que tô. Eu não tenho arma boa, você tem. Matei Tá, vou prosseguindo Tem alguém aqui Tem alguém aí? Tem Tá te zoando aí? Ah, eu acho que era bot player Beleza Coletivo verde Ainda vai ter os cara lá dentro ainda, tem que tomar cuidado Dá pra ruxar naqueles caras de dentro lá Você tá com a arma boa, colete bom? Tô com M4, colete tá meia louca, 67 Mas dá pra curar na partida M4 com bala 6 4 Bala 4 Pega a bala 5 aqui comigo Ixi, peraí Tá levando tiro de dentro do prédio É Tem cura aí? Tenho, tenho cura Vem pelo canto do muro, pelo cantão do muro, tá ligado? Que aí eles não conseguem ver Tá Quase encostado no muro Vou agachar então Já vi um dos caras Tô sem cura, né Tem que Deixar alguma Você finalizou aquele lá ou não deu? Finalizei, finalizei Eu que me matei aqui embaixo Peguei o loot dele Tô descendo Tô descendo Encostado no muro Tô vendo os caras correndo pra caramba lá dentro Tem cura extra não, né? Acho que eu tenho, deixa eu ver Pior que não Mas toma a minha Segura aqui Toma essa munição 5 aqui, ó Já que você tá com a A4 Dropei ali na frente Da onde? Aqui Soltar a cor aqui É, e troca só uma coisa Valeu Vou rushar nesses porra, tá? Quer pegar M4 ou solta aqui? Eu já tenho M4 Vou jogar essas M700 fora aqui Ah Pra ficar mais leve Eu vou lá Bora Tem que vir por trás Entre as árvores aqui Beleza Tá Eu tô pegando É, isso aí Tá vendo Alguém? 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 Tô vendo Eu peguei Tô vendo Alguém? Alguém? Ainda não Está aqui Tamo escutando Ah, estou vendo Tem um bote atrás Quase morrer aqui Estou sem plaquete. Beleza, os caras estão no último andar aqui. Está me rushando aqui. Está comigo. Último andar. Quer ir por fora, pegar na escada, né? Eles estão aqui em cima no terceiro andar. Está lá no final, é. Preciso pegar uma cura aqui e peguei. Tirar o coda, ele já gastou tudo. Faz. Espera aí. Vou vir aqui, por aqui. Cheguei, troca. Jogou granada de gás, eu acho. Pode subir, pode subir, pode subir. Sobe, 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 sobe. Sobe as escadas. Pode subir. Está lá no final? Acho que está. Espera aí, não sobe não, sobe não, sobe não. Não estou conseguindo abrir a escada. Puta, bloqueou a escada aqui. Não está dando para abrir. Que merda de... Que jogo de merda, né mano? Meu Deus. Não estou conseguindo abrir a porra da porta. Essa armadilha é tua? Não, acho que não. Espera aí que eu preciso pegar a cura aqui embaixo. Vamos destruir a armadilha. Nossa, estou sem cura. Estou achando que ele está ali na guarita. Naquela guarita grandona. Naquela cabanazinha. Não tenho certeza. Acho que ele vai estar no canto direito aqui. E um no esquerdo. Está aqui já. Tem alguém subindo. Tem alguém subindo? Subindo. É, fez o som de como se é subindo alguma caixa. Aquele som quando sobe caixa. Estou vindo já. Acho que eles saíram daqui, tá? Acho que eles se reposicionaram. É, está aparecendo. Não estou conseguindo abrir nenhuma porta. Olha que lixo esse game, mano. Jogo bom, tio. Deixa de dar um estado aqui. Merda, tio. É, foda. Não consigo abrir porta. Não consigo abrir porta. Não consigo abrir porta. Ele tem uma porta. Não consigo abrir porta. Não consigo abrir porta. Não consigo abrir porta. Você tem palaqueta aí não, né? É, eu. Joguei aqui a minha chula. É. Olha, olha se eu pego aquele. Fale aqui lá embaixo. Tava zerado. Os caras correram, mano, que lixo Ficou correndo Aqui E aí vieram, cara Aí é foda Alô, mano, é nois Ganhar essa treta? Porra, os caras correram, como que eu vou ganhar? É, eu tô ficando com fome e sede, deixa eu ver se eu consigo comer uma bobozinha, minhas papunas Chegando Só sei que os caras é camper pra caralho, aí quando ruxa neles, eles vazam, porque os caras tem medo Não, o Uzi Tia tava no morro, o Uzi Tia a gente matou Agora esses daqui, eles correram Vou tentar ver se tem alguma coisa no meu corpo, fica aí É isso É isso Tchau 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 Ó, tiro lá Aí, ó, belasso É eles, eu acho, ó Pode ser Tá vindo, tá ruxando Vai cruzar um muro lá, ó Tá onde? Aqui? É, um muro aqui na frente Cruzou um Morreu O outro é não ser onde tá Do outro lado do muro lá Matei E tem mais um aqui comigo Na minha frente Tá Matei Eram os caras, eram os caras do muro Eram os caras que eu Que tava dentro do prédio Boa É isso Mega Dragon, obrigado pelo follow Mano Preciso do tio Lucas, disse que é o pessoal que foi um time de... É, isso Meu Deus O que foi? Consegui um item que eu não tenho ainda Porta coisa Porta cartão Doideiro Vou extrair Ó, tem uma arma aqui, ó Uma RPK Full aqui, tá? Era a minha Tem mochila aí? Tem mochila aí? Tem mochila aí? Tem sim Duas Ah, tem uma mamba aqui Ficando sem comida? Tô ligado Fala meu mano como você tá Tô bem O cara que tava aqui saiu O cara que tava aqui saiu É... Usou seringa Eu acho Tá, ele tá aqui, simpá Pega tudo aí, pega tudo aí e vem Eu tô sempre lá quieta pra extrair na ceia Acho que tem que ter 4 Tem que extrair na outra O cara vai extraindo No cantinho aqui Extraiu Você não tem 4, eu te dou O cara extraiu Nossa, umas coisas fora aqui pra poder Você joga muito cuscuz, valeu mano Essa vai pro YouTube, hein? Tá, bora vem, 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 vem pra esta ação Tá, só vou pegar uns equipamentos aqui pra não deixar não Beleza Pega tudo aí Com uma B11 aqui, tem duas B11 ainda É, se não tiver espaço nem pega, mano Tá, vou pra aí Vou extrair O cara tá ali no prédio, em cima do prédio Tá em cima, é? É, lá em cima, pode vir Boa, é isso Caralho, travou tudo aqui Fora esse aí Ah, as dog pega aqui Aqui ó Deixa eu ver, pega Não, deixa eu te dar as outras mais velhas Que aí não vai contar Aí, coloquei 4 Olha que o game ia tá ruim E eu tô jogando Foda Pegou aí? Peguei Bora Câmara Ó, jogou granada de gás Já vi de onde é Legendary Deixa eu ver, Mar É isso Caiu 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 o quê? Matou ele? Matei, matei, matei ele Vai pro YouTube essa daqui, hein? Coisa 18